Nossa, bugou o jogo. Olha lá, tá voando, o carro tá voando. Pronto, não vai quebrar mais Dreamcast nenhum isso aqui. E aí melhores, tudo beleza? Bom, hoje eu vim aqui fazer uma aquisição gamer, né? É até com inscrita aí do canal, conhece aí o canal, acompanha, né? Aí ele até perguntou, poxa, você vai fazer um vídeo de caçada? Eu falei, ah, não vou fazer vídeo de caçada, vou fazer vídeo de aquisição. Por quê? Porque o preço que eu tô pagando nesse videogame aí, ele já tá próximo já do preço final de venda dele, né? Então, ele anunciou esse videogame lá no grupo. Eu tenho um grupinho lá no Facebook, lá de trocas e vendas de videogame também. Aí ele anunciou lá, na hora eu já tirei print, né? Fiquei bastante interessado, tirei print, mandei pra ele e falei, oh, tá disponível ainda e tal. Ele falou que tava. E daí então a gente fez a negociação, né? Conversei com ele, pedi vídeo e tudo mais. Pedi vídeo do produto funcionando, né? Funcionando tranquilo. E a gente acertou, né? E combinamos aqui na estação de Itacoa duas horas, agora é duas e oito. Só que ele falou que ia demorar um pouco e tal. Eu também vou lá do outro lado pra tentar recarregar meu celular e manter contato com ele, que eu tô sem crédito. E o vídeo de hoje aqui é uma aquisição de um Dreamcast, tá? Esse videogame aí que eu tô readquirindo ele novamente, tá bom? Porque eu achei muito interessante o Dreamcast que ele tá vendendo. É um Dreamcast que tem caixa. Então ia ficar legal lá pra mim, né? Porque eu gosto de expor a caixa lá dos videogames que foram importantes pra mim. O Dreamcast foi muito importante pra mim, tá? E ele vem com o meu jogo preferido, cara. O Taking of Fighters 98, tá? Que no Dreamcast ele está como 99, mas é o Taking of Fighters 98. Na minha opinião, é um dos melhores 98 que tem. Mas ele tem um ponto fraco, tá, gente? Ele tem um load durante uma luta e outra lá. Ele tem um... É pequeno esse load, tá? Mas é um load. Não é como nos fliperamas que é direto, entendeu? Mas eu acho que é o melhor Taking of Fighters 98, na minha opinião, é aquele ali. A gente vê que ele é mais trabalhado, tem uns detalhes a mais. Inclusive a apresentação é bem legal. Parece uma apresentação de anime. A gente vê o trabalho que foi feito ali, né? Eu reconheço o trabalho que foi feito ali, que foi bem melhor do que os outros Taking of Fighters 98 que eu já tinha jogado já no Neo Geo e Playstation 1, tá? Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, mas eu acho o Taking of Fighters 98 do Dreamcast mais romântico, né? Mais simpático, mais legal, entendeu? Porque eu vejo ali que foi feito um trabalho bacana. É lógico que depois lançaram lá no Play 2 o Taking of Fighters 98, um limited match que foi uma versão também que ficou bem bacana, tá? Mas a 98 do Dreamcast, pra mim, ela é mais especial do que a do PlayStation 2. e eu acho que eu tenho uma versão também que foi gravada... e real o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a gente vai ver aqui daqui a pouco a estação de Itaquai. Vou lá recarregar. Enquanto isso eu mostro pra vocês a estação de Itaquai. E a gente vai ver aqui. Tem muitos games a venda lá? Eu vou vender esse porque está vindo nos Estados Unidos pra mim. Eu quero pegar ele por causa da caixa, do Tekin Go Fighter, que eu gosto. E o Sonic, né? Tá bem conservado, cara. Tá certinho, mano. Tranquilo. E agora pra poder arrumar tudo certinho de novo aí. Vai dar trabalho, hein? Valeu, obrigado. E aí está certinho o dinheiro aí. E aí está escondido aí, ó. E aí o videogame também, mas eu fiquei mais interessado na caixa, no jogo. Aí rapaziada, Dreamcast, resgatado aí com sucesso. Agora é só chegar em casa e testar. Agora estou eu aqui em casa já pra gente testar, tá bom? E antes de testar o Dreamcast e mostrar pra vocês aí, ó. Quero agradecer aí o grupo Top Games Brasil pela camiseta aí que a galera me deu aí no evento. Olha só que camiseta bacana. Tem o brasão aqui, né? E olha aqui nas costas. Tem o link do Zelda. Aí eu não sei se vocês conseguiram ver aí a camiseta Apollo da hora pra caramba. E se vocês não conhecem o grupo Top Games Brasil, o link está sempre na descrição aí do vídeo, tá? Ele que é um dos maiores grupos que tem de negociação de games no Facebook, beleza? E agora sem mais delongas, vamos lá apresentar aí o item que eu peguei nessa aquisição, tá? Que também teve uma caçada que eu peguei lá no grupo Top Games Brasil. Então, antes de mostrar a caçada, vou mostrar aqui o item em questão aí que eu fui buscar lá na estação. Olha só, gente. Que versão bonita da caixa do Dreamcast, né? Olha aí, ó. Que da hora, cara. Na minha opinião, essa daqui é a caixa mais bonita que tem do Dreamcast. Existem outras caixas, né? Existem aquela caixa laranja. Tem uma que tem um japonês no... O rosto de um japonês aqui. É, mas essa daqui, cara, é a minha preferida do Dreamcast. Porque, ó. Tem aqui o console, que é um dos consoles mais bonitos, na minha opinião. O Dreamcast é o meu xodó. Aí você está enjoado, por exemplo, de ver aqui a cara do Dreamcast. Você, opa. Muda aqui, ó. Para o símbolo dele. Olha aí, ó. A parte de trás tem o símbolo, né? A parte de cima aqui, ó. Tem alguns jogos mostrando aí, ó. Olha aí que bacana. Olha os jogos. Tá? Tem aqui as linguetinhas, tá? Na caixa. É difícil a gente ver, né? As caixas com a linguetinha. Olha aí, ó. Aqui. Só essa daqui que está meio rasgadinha, essa parte aqui. Mas eu dei uma... Eu colei. Aqui, ó. Estava rasgado, né? Eu colei. Agora ficou de boa. Está restaurada a caixa. Essa parte aqui está rasgada. Mas está tranquilo. Isso daí é aceitável, né? Numa caixa tão antiga. Beleza? Então essa daqui foi a caixa do console. Aqui, eu vou mostrar já para vocês aí, ó. O console. Olha só como está bonitinho, cara. Está bem conservadinho. Tá? E esse daqui, ele vai substituir o meu de coleção que está ali em cima, ali, ó. Está aqui, ó. Na ponta do meu dedo. Olha aí, ó. Que bacana. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Bem bacana. Esse console aqui, ele está bem conservado, gente. Curti pra caramba esse videogame, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. O selo da Tectoy. Beleza? E ele veio com o cabo AV. Meu, esse cabo AV aqui é muito difícil de ser encontrado. Sabe quanto que custa um cabo AV desse aqui, ó? É na faixa de 50, 70 reais. Por aí. É bem difícil encontrar o cabo AV do Dreamcast. O cabo de força, tá? Normal aqui. Eu coloquei o meu VMU. Olha só, cara. O VMU do Dreamcast é muito bonito, né? Eu pago um pau pra esse acessório aqui, ó. O VMU, né? Que é o memory card aí. Aí, ele encaixado aqui, né? E, dependendo do jogo que você está jogando, ele mostra aqui, ó. No visor, tá? Aí, eu estava vendo esses dias, né? Que eu peguei também o Wii U. Olha só. O controle do Wii U é mais ou menos a ideia do controle do Dreamcast, né? Seria essa parte aqui, né? Da telinha aqui, ó. É mais ou menos a lógica que usaram aqui, né? Na telinha do Dreamcast. Eu acho que aqui é bem limitado, né? Não tem nem comparação. Mas, é mais ou menos a ideia, né? Um controle com telinha, né? Entendeu? Seria mais ou menos a evolução. Que bacana, né? Então, tá aí, gente. Olha o controle só. Que top, né? Controle muito novinho também. Gostei pra caramba de ter pegado esse item, né? Agora, eu vou mostrar os itens que veio com ele, né? O jogo. Esse aqui, gente. Uma curiosidade. Esse foi o jogo mais vendido do Dreamcast, hein? Sonic Adventure. Olha aí. Bacana. Tá? E é nacional esse jogo aqui, ó. Essa versão aqui que eu peguei, ela é nacional. O joguinho aqui. Tá? O The King of Fighters 99 é japonês. Tá? 98, né? Que se chama 99 aqui no Dreamcast. Olha aí. Aí tem aqui também. Pra ele funcionar nesse meu Dreamcast aqui, ele precisa de um CDzinho de... Ai, cara. Me esqueci. Um CDzinho de boot. Olha aí, ó. Aí aqui tá o manualzinho dele, tá? Veio com esses dois jogos. Aí, eu fiz uma caçada lá no grupo Top Games Brasil, né? Adquiri este item aqui num leilão, ó. The King of Fighters 99 Evolution. Olha aí, ó. Que bacana. Essa é a The King of Fighters 99 do Dreamcast. Aí tem aqui, ó. O diferencial dela é porque já vem a Vanessa e o 7. Pra você chamar de Strike aí. Que eles só iriam aparecer mais pra frente na The King of Fighters 2000. Mas no Dreamcast aqui eles aparecem na 99 já. Que bacana. Aí eu adquiri esse item. Lá no grupo, né? Participei de um leilão. E ele saiu pra mim por 85 reais. Aí eu paguei mais 15 reais de frete, né? Saiu por 100 conto. 100 reais. Total. Aí a parte de trás, a parte da frente, tá? Olha só que curiosidade, ó. The King of Fighters 99, ó. Tem uns personagens que na verdade não tem nela, ó. O Gorodaimon não tem. No jogo a gente sabe que não tem o Gorodaimon nem a Shizuru. O Billy também não tem, né? A Athena tem. Aqui tá parecendo mais ou menos o pessoal lá do 97, né? Tá bem parecido. A arte, pelo menos. Aí veio aqui, ó. Veio completinho, tá? Tá aqui dentro, aqui, ó. Dentro dos manuais aqui, tá os panfletinhos dele, ó. Olha aí, ó. Legal, né? Tem mais um panfletinho que eu deixei aqui. Aí, ó. Japonês, tá? Esse jogo, esse jogo aqui é japonês. Aí pra funcionar no meu console, que ele não é japonês, ele precisa do CDzinho de boot. Tá? Que está aqui. Só que ele foi gravado numa mídia muito ruim e não tá funcionando, tá, gente? Não tá funcionando. A gente vai fazer os testes desses itens aqui. Só que pra fazer o teste desses itens japonês, eu vou ligar o meu console de coleção que tá ali, né? Coleção por enquanto, né? E a última aquisição aqui, ó, que eu fiz, comprei um Crazy Taxi 1. Tá? Eu jogava muito Crazy Taxi na minha infância, no Dreamcast. Só que, quando eu coloquei aqui, eu vi que eu comprei o jogo errado, cara. Eu jogava o Crazy Taxi 2. Esse daqui é o 1. Paguei 150 nesse jogo aqui, ó. Original. Tá? E eu vou vender ele pra eu poder pegar o Crazy Taxi 2. Olha aí, ó. Bem novinho, né? Americano. Tá com o manual. Ele só tem um rachadinho aqui, só. Um rachadinho aqui no... Na capinha. Só isso, ó. Bom, então esse aqui foram os itens, tá? E vamos colocar ali pra testar, né? Vamos testar os itens? Bora lá. Agora pro teste, eu vou pegar o Sonic Adventure, tá? Que vai funcionar normalmente nesse Dreamcast aqui, que ele é o da aquisição de hoje, tá? Enquanto ele tá funcionando aqui, vou mostrar pra vocês o meu que estava na coleção. Era esse daqui, ó. Estava na coleção. Peguei aí um tempinho atrás. Aí esse daqui já vai ser substituído agora por esse, né? Bom, o meu Dreamcast, ele tá com a pilha interna descarregada. Então sempre que eu ligar ele, ele vai pedir ali pra configurar a data e hora. Normal, tá? Olha só o V1000, ó. Que legal. Tá Capcom aqui, ó. Por enquanto, enquanto eu não leio o jogo. Agora mudou, ó. Pra Sonic, ó. Sonic Adventure, tá vendo? Mudou lá o jogo, ó. Que bacana, né? Tá aí, ó. E funcionando perfeito, gente. Esse barulho aí, não sei se tá dando pra captar. É normal. O Dreamcast, ele é barulhento pra caramba. Inclusive, isso daqui, cara, foi uma dor de cabeça na época, porque eu não podia jogar à noite, né? Por causa do barulho do Dreamcast. Que acordava o meu pai, que tinha que acordar cedo no dia seguinte, né? Olha aí, ó. Que bacana, ó. Vai mudando aqui, ó. Tá vendo? Vai mudando aí. Tava o Sonic agora há pouco. Olha que bacana. Enquanto vai ali atrás, ali, aqui vai mudando. Olha os personagens, ó. Tá o Sonic, ó. Tá vendo? Olha lá que legal. Bem bacana o VMU, né, gente? Eu curto pra caramba esse acessório. Da hora, né? Então tá aqui, ó. Funciona normalmente. Tá? Agora, se eu colocar aqui um jogo japonês, ele não vai funcionar. Ele vai pedir um CD de boot ali. Então, esse japonês aqui que veio junto. Tá? Do lote. A gente vai testar no meu Dreamcast de coleção. Né? Que tava na coleção ali. E essa TV minha aqui, ela não tem o sistema de cores. Eu acho que vai rodar... É... Preto e branco nela. Vamos fazer o teste. Deixa eu colocar aqui... The King of Fighters 99 Evolution. Vamos lá. Ah, pegou colorido até. Pegou colorido. Legal. Aqui também é o mesmo esquema. A pilha interna tá descarregada. É só trocar a pilha interna pela aquela 2032. Aqui, eu acho que vai precisar de um boot também. Então, ó... Deixa eu tirar aqui esse. E vou colocar o The King of Fighters 98. Chamado de 99 aqui no Dreamcast. Ele também não vai funcionar, tá? Por quê? Porque precisa do boot. Ó. Não vai, ó. Nesse daqui já vai funcionar o boot, ó. Fica só vendo. Ó como é que era naquela época, tá, gente? Olha só. Você vinha aqui. Colocava ali, ó. O boot. Ele enganava o sistema ali do Dreamcast. Tá? E depois você ia inserir o jogo. Vamos ver. Uma alheia. Rapaz, não tá lendo o CD de boot? Deixa eu desligar e ligar. Caramba. Caramba. Outro dia ele leu, cara. Agora não tá lendo mais, não. É Dreamcast, né, cara? Dreamcast é assim mesmo. Dreamcast uma hora lê, outra hora não. Esse foi um dos motivos pra eu ter quebrado meu Dreamcast na época, né? Porque ele só funcionava os jogos que ele queria. Não funcionava o que eu queria, entendeu? Só funcionava quando queria também. Complicado, né? Mas também a gente tem que pegar leve com ele, porque essa mídia aqui, ela é meio zoada. Bom, não tá funcionando, mas no dia que eu peguei o Dreamcast, eu testei esse jogo aqui. Eu ainda não testei esse 99 Evolution aqui, ó. Eu ia testar agora no vídeo. Mas aqui eu testei, inclusive eu fiz esse procedimento do boot e funcionou. Só que agora tá funcionando, mas não, boot. Mas é só coisa do boot mesmo. Você põe aqui um jogo, quer ver, ó. Vamos pôr o Crazy Taxi aqui, eu ainda não testei ele aqui, ó. Você põe o Crazy Taxi aqui, ó. Ele vai ler tranquilo. Mas Dreamcast é isso aí, gente. O bom e velho é o Dreamcast, né? Sendo o Dreamcast aí, ó. Filho da mãe, cara. Aí, ó. Olha o barulhão, ó. É normal. Esse barulho é normal do Dreamcast. Olha lá, ó. Eu falei que esse videogame, ele é japonês, tá? A carcaça dele é japonesa, tá? Mas tem que ver se a placa-mãe... A placa-mãe com certeza não é. Não é, porque senão ele tinha que funcionar aqui na minha TV preto e branco, tá? Porque essa TV é que ela não tem sistema de cores. Então os japoneses funcionam preto e branco aqui. Olha lá, ó o VMI, ó. Crazy Taxi, ó. Que bacana, né? E é isso aí, gente. Tá funcionando, tá? Tá tudo funcionando, graças a Deus. Tô bastante feliz com essa aquisição, tá? E tá demorando um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Aí. Aí, funcionou. Tá tudo funcionando de boa, tá? Eita. Socorro. Vai me dar flag aí. Nossa, bugou o jogo. Olha lá, tá voando. O carro tá voando. Deu algum problema, hein, cara. Eu acho, hein. Acho que vai ter que ajustar o leitor, cara. Isso que é o ruim também de Dreamcast, tá, gente. Uma coisa é, meu. Você... Ó, evita o máximo colocar coisa pirata nele. Jogos pirata. Evita o máximo, meu. Evita o máximo porque esse videogame, meu. O leitor dele é bem sensível, tá? Ele é feito pra rodar as mídias originais, tá? São de 1GB, tá? E as mídias paralelas são menores, entendeu? Tem 700 e... 700 MB. Isso aqui, ó. Então, pra colocar um jogo desse aqui, ó, numa mídia de CD paralela, tem que compactar, entendeu? Então, isso aqui, ó, gera um transtorno enorme pro... Pro leitorzinho dele que já é cansado, entendeu? Então, gente, não coloca jogos paralelos porque zoa o Dreamcast, né? Zoa. E zoa que não é brincadeira, não, viu? Bom. Vou ver aí depois aí se ele... Vou ter que mandar lá pro Alex, lá pra ele dar uma olhadinha na... Na lente desse aqui. Que deve ter zoado já, né? Mas é fácil. Pra você poder alinhar a lente, você tem que abrir o Dreamcast e fazer um... Um ajuste lá na lente com... Com uma chavinha, tá? Você tem que mudar ali. Tem que girar, né? Com a chavinha. Mas tranquilo, cara. Funciona de... Funciona de boa depois disso daí, né? Bom, deixa eu colocar o Crazy Tax aqui, ó. Pra vocês verem ele funcionando sem bug. Caramba, quase matei o Dreamcast com essa merda desse CD paralelo aqui, ó. Vou aproveitar. Já vou quebrar, já. Pronto. Não vai quebrar mais Dreamcast nenhum isso aqui, ó. Olha lá. Funcionando aí, ó. Tô colocando errado, já. Até trocando os jogos aqui, ó. Olha aí. Já leu um pouquinho mais rápido, já, né? Em comparação ao outro. Aí, ó. Já vamos deixar a apresentação aí, ó. Agora sim, ó. Agora sim, o carro não tá voando, ó. Agora ele tá na pista mesmo. Olha lá. Ai, caramba, é fogo, né? É fogo, né? Então, galera. Ó, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. E eu tô super feliz com essas aquisições. Tô bem contente, tá? E a coleção só tem crescido, cara. Olha aí, ó. Tô bem feliz. Eu tô priorizando a coleção de Dreamcast, tá? Coisas, por exemplo, que é multiplataforma, que funciona tanto no Play 1 ou no Play 2 e Dreamcast. Eu procuro pegar para o Dreamcast, entendeu? Porque eu gosto muito desse console. Então, ó. A coleção de The King of Fight, eu tô direcionando pro Dreamcast, tá? E entre outras coisas aí, beleza? Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Se assistiu até o final, coloca aí Dreamcast problemático no comentário, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera. Ai, ai.